Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, nas últimas semanas o noticiário e a agenda política tem sido dominada pelo aprofundamento da crise social, econômica, institucional do governo Bolsonaro e isso ainda foi amplificado, vamos dizer, pelas denúncias de corrupção que foram apresentadas na CPI da Covid, ou seja, para além da irresponsabilidade criminosa e do genocídio no tratamento da questão do Covid-19, da pandemia, agora fica claro que além disso nós temos também denúncias graves de corrupção. Envolvendo o coração do governo Bolsonaro. Mas o que nos interessa na coluna de hoje é tratar de um assunto também muito grave que é o problema da energia elétrica, da geração e transmissão de eletricidade. Vocês todos e todas devem estar percebendo os noticiários tratando da crise hídrica que o país e o mundo atravessam nesse ano de 2021. Isso significa que a redução das chuvas e outros fenômenos tem contribuído para a redução significativa do nível dos reservatórios que nós temos espalhados por todo o território nacional. E esses reservatórios são fundamentais para a geração da energia hidroelétrica, que é a base do nosso sistema energético. E isso coloca de forma bastante objetiva os riscos de um novo apagão. Exatamente como aquele que ocorreu há 20 anos atrás ainda, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. E os mais novos talvez nem tenham nascido naquele período. Mas o que aconteceu? Quer dizer, atualmente nós temos um problema sério que foram anos e anos e anos de ausência praticamente do investimento necessário na ampliação da capacidade da geração da eletricidade e da sua transmissão. Essa política de austeridade fiscal que vem sendo levada a cabo há muito tempo no nosso país terminou reduzindo drasticamente os investimentos do setor público. E, queiramos ou não, o setor público é aquele que mais investe nessa área estratégica do Brasil e de qualquer outro país do mundo, que é a energia. O mundo contemporâneo, o estilo de vida que nós temos do ponto de vista da civilização nos tempos atuais depende completamente da disponibilidade de energia elétrica. E isso se combinou com o processo de redução da capacidade de intervenção do Estado, redução das despesas públicas, redução do investimento e do processo de privatização, de transferência das empresas do setor para a iniciativa privada. Esse processo, que agora inclusive está sendo reforçado com a tentativa de privatização da Eletrobras, só faz esse quadro ainda ficar mais drástico, mais grave. Por quê? Porque a partir do momento que se transforma a energia elétrica em uma simples mercadoria, como qualquer outra, como alimentos, como roupas, como televisão, como automóveis, se transfere para a iniciativa privada, quer dizer, todo o poder no que se refere a estabelecimento de condições, de preços e mesmo decisões de investimento, certo? Quer dizer, e nessa crise, o fato concreto é que a iniciativa privada não vai conseguir, quer dizer, reestabelecer as necessidades que o Brasil tem do ponto de vista do seu parque energético. Nós estamos voltando àquele patamar do ano de 2021, há 20 anos atrás, há duas décadas. As demandas da sociedade brasileira, da economia brasileira, por mais energia elétrica, aumentaram de uma forma significativa. Nós temos, apesar da crise, quer dizer, muito mais indústrias do que 20 anos atrás, muito mais estabelecimentos comerciais, uma população maior, maior número de residências, enfim, o Brasil consome mais energia. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer uma transição, está certo? Para evitar o acesso ou a necessidade de recorrer às termoelétricas em momentos como esse que a gente está vivendo. Está certo? Porque as termoelétricas, elas têm como base da geração de energia elétrica, é o petróleo, quer dizer, fontes que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo. Vamos lembrar, inclusive, que nessa privatização da Petrobras, quer dizer, os lobbies do carvão conseguiram até mesmo incluir uma obrigatoriedade do governo recorrer ao uso do carvão, que é uma coisa de séculos atrás para a geração da energia. E nós temos todo o potencial da energia solar, da energia eólica, dos ventos, muito pouco explorada ainda a energia das marés. O Brasil tem uma das maiores costas marítimas do mundo e isso poderia ser muito bem utilizado desse ponto de vista. Mas o fato concreto, está certo? Quer dizer, é que agora cada vez mais vai faltar energia elétrica. E principalmente se a gente pensar na necessidade de crescimento da nossa economia. Nós estamos há cinco, seis anos de recessão. E se num quadro como o atual de redução da atividade econômica já está com risco de apagão, quer dizer, imagina se a economia voltar a crescer nos níveis em que se imagina daqui para frente. Então, vão começar provavelmente aquelas campanhas, desligue o ar-condicionado, tome banho mais rapidamente, etc. Como se o cidadão, a cidadã, as famílias fossem os principais responsáveis pelo consumo da eletricidade no Brasil. Isso não é verdade. É óbvio que temos que melhorar, temos que ter um consumo mais inteligente, mais racional. Mas vamos lembrar que o consumo residencial representa apenas 30%, repito, 30% do total da energia gasta no país. Ou seja, os outros 70% são divididos entre a indústria, que é aquela que mais consome, o comércio, os serviços, atividades no campo, rurais. Ou seja, não basta apelar para o cidadão comum reduzir o seu consumo residencial. Isso é importante. Mas o que é fundamental é que o Estado volte a investir na capacidade de geração de eletricidade. Porque ficar simplesmente esperando que o setor privado faça esse tipo de investimento é colocar em risco a capacidade de geração e de transmissão de energia elétrica nos patamares em que um Brasil inclusivo, um Brasil justo, um Brasil menos concentrador de renda, gerando emprego para postos de trabalho desses 14 milhões e que já estão desempregados, é necessita. Ou seja, precisamos de um arranjo em que o setor público, o Estado, tenha capacidade de investir para ampliar o nosso parque de eletricidade.